Em meio à pandemia do novo coronavírus, o atacante Eduardo Vargas e o volante Alan participaram de uma festa no bairro Vila da Serra, em Belo Horizonte. O nosso canal teve acesso a um vídeo no qual a dupla de jogadores do Atlético aparece em uma boate da capital mineira e ninguém usava máscara no local. E também estava lotado. O clube alvinegro disse que o assunto vai ser tratado internamente. Vargas e Alan foram contaminados recentemente pelo coronavírus e o clube divulgou a infecção dos dois no dia 18 de novembro e eles só voltaram a treinar no dia 27. Não foi possível confirmar a data dessa festa. Certo é que o evento ocorreu em novembro, já que o chileno Vargas chegou a Belo Horizonte no dia 7 desse mês. Ao todo, o Atlético já soma 33 casos de Covid-19. E fora os dois, outros atletas têm se aventurado na noite da capital mineira. Na madrugada dessa segunda-feira, o atacante Marrone foi flagrado em uma boate pela torcida organizada Galoucura, que cobrou dos jogadores. O clube alvinegro disse que o assunto também vai ser tratado internamente. E nas últimas partidas, o galo chegou a ficar desfalcado de vários jogadores e membros da comissão técnica infectados pelo novo coronavírus. Se inscreva no canal, deixa o seu like e ative as notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. E até o próximo jogo!